Pois então, meus amigos, tá aqui a escada pronta agora, entendeu? Já dervei aqui, já estava. Olha como ficou esse aqui, ó. Aqui eu puxei 10 centímetros de conféria daqui, sabe? O que é que acontece? Teve um comentário do rapaz que perguntou se ela ia ficar suspensa. Sim, aqui não tem nada aqui embaixo. Aqui o que é que eu fiz? Eu puxei uma tela muito boa, vocês que viram no canal, vocês, os vídeos, aqui tá um pouco escuro. O que é que faz? Aqui, ó, o cerro que eu puxei aqui, ó, ela vem direto aqui, ó, e roscou aqui no cerro que é aqui. Se vocês quiserem ver como é que é, vocês vão lá no outro vídeo e vocês vão ver. Isso aqui tudo é concreto, entendeu? Por ter um peso bem, um peso bem legal, aqui eu fiz uma malha, aqui com, eu coloquei 4 ferros de meio e 4 de 3 oitavos. Bem recostada. Aquele cerro que vem lá por cima, ela encaixa aqui nessa base e o que é que faz? Se sustenta. Essa base aqui é que vai sustentar aquela lá. Aqui não vai ter nada embaixo. Essa cerro que tá com 3 dias que eu fiz, você vê que eu não tirei os esclamentos de baixo, né? Isso aqui depois dos 35, 40 dias que vai tirar. Aqui vocês vão, ó, que ficou bem legalzinho os cantinhos. Não é tão, assim, nem empresaria, mas é tão bonitinho. Mas eu pedi tava nova, coisas boas, pedi bastante ferro. Aqui eu usei aqui duas barras de ferro de meio nessa escada, duas de 3 oitavos e os ferros da outra escada antiga e pequena. Aí a escada foi feita e divido teu a base e fio, certo? Mesmo com o esforamento, você vai balançar. O dono, o dono pediu pra derribar, me encontrou no YouTube e alguém que veio pra ele. Aqui eu tô aqui longe de casa, umas duas horas de trem e ônibus. Aí eu subi e tô aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Com aquela boa, lá em cima, gente, aquela parte lá pra dentro, tá suspensa. Aquela parte lá, depois vai ter um lavabo, um lavabo embaixo, entendeu? Pra quem não sabe o que é lavabo, é um, é tudo que é um banheiro. Aí chama-se lavabo, né? Aí o que é que acontece? É o que, aquele concreto, aquela base de sólido da viga até a parede, é que também vai sustentar aquela parte lá. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz. Eu hoje estou sem capacete, gente, porque o que é que acontece? Eu tô só filmando, mostrando pra vocês, ó só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tem 10 centímetros, entendeu? E ela vai, ó, do jeito que tá aqui, esse vínculo aqui, ó, o ferro sobe aqui, ó. Tem uma pequena curva, entendeu? Aqui toda escuradinha aí, ó. Vocês veem que tá tudo num tamanho só, gente, ó. Ó, tudo legalzinho aqui, ó, tudo bonitinho aqui, entendeu? Maravilha. Olha só como é que tá aqui. Olha só, perfeito aqui também, ó. Ó, uma maravilha aí, ó. Tá bom? Olha só. Aqui vai assim, ó. Vai subindo. Aqui também, gente, olha como é que ficou aí, ó. Ó, como é que ficou aqui também, ó. Todinha aí, ó, tudo bonitinho aí, ó. Olha só como é que ficou. Aqui o dragão tudo num tamanho só, bonitinho. Aqui esse dragão aqui não vai ser preciso nem regularizar. Aqui é só pôr o granito, gente. O granito marmo aqui, ó. Ó só, aqui, ó. Coloquei bonitinho aqui, ó. Aqui do mesmo jeito que eu falei, ó. Essa base aqui, ó. Ela vai descer, pegar até a parede e vai segurar aqui essa outra base. Vocês notam, ó. Por que que eu falei que as esferas não podem ficar na laje? Tem que ser na viga, ó. Olha. Se não fosse assim, eu teria perdido aquele dragão ali, ó. O dragão começou aqui, rente aqui a parede, ó. Olha, ó. Vocês veem que começou rente aqui, ó. O dragão. Se eu não... Se eu colocar as esferas na laje, esse dragão teria que ser lá na frente. Aí eu perderia. Aí não daria, ó. Ó. Como é que ficou isso aí, ó. Olha só esse cadaprô dele como é que ficou aí, ó. Vou mostrar pra você aqui. Legalzinho aqui, ó. Olha. Olha só. Que bacana, gente. Que legal. Então, isso aqui, gente, foi um desafio cumprido. Certo? Que a gente colocou aí, ó. Olha só essa escada aqui, gente. Que maravilha, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Linda, né? Maravilha aí, ó. Então, é isso aí, gente. Olha só. Então, aqui ficou quase perfeita. Porque perfeita só vai ficar quando põe o granito, entendeu? Ó, legal, né? Vou vir pra cá, ó. Muito bom. Tirei o escoramento aí dos lados. O escoramento não pude tirar. Tá bom? Olha só aqui como é que tá ficando aqui, ó. Olha, ó. É o que eu falei, ó. Essa base aqui é toda de concreto, ó. Fui até lá em cima. Fiz a outra base. Acabei lá em cima, certo? Entendeu? Olha, ó. Maravilha, né? Olha só. Isso aqui, gente, é... É uma benção, gente. É uma maravilha. Olha, ó. Legal, legal, legal. Então, é isso aí. Olha só. Então, a gente... Se despegue aqui desse serviço aqui, entendeu? Deixando pra vocês aqui o nosso agradecimento por você estar nos acompanhando. Fazer o seu comentário, deixar o seu like, tá bom? Isso é muito importante. Então, um forte abraço pra todos. Gente, aqui eu não dei nem um abraço pra ninguém porque é muito corrido. Aí a gente... Porque o importante mesmo, primeiramente, é mandar o conteúdo pra vocês. Então, gente. É assim. Meu telefone, 961... Primeiramente, 011, né? São Paulo, 961-62-0253. Certo? Tá bom? Então, ficamos por aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco aqui. Ficamos por aqui com essa bela escada. Entendeu? Pra vocês aí... Curtir um pouco aí, ó. Vou mostrar mais um pouco pra vocês curtir. Entendeu? Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Maravilha, ó. Ó só. Já arranquei aqui o descolamento, ó. Olha, ó. A curva lá, perfeita. Esse descolamento de baixo, só após 40 mil que a gente vai tirar. Tá bom aí, ó. Ó só. Maravilha, né? Então, assim, um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo aí. Curte aí. Indica com os parentes, vizinhos. Deixa o seu like, que é muito importante. Tá bom? Forte abraço. Agora, fui. Até o próximo. Semana que vem vai ter outra escada parecida com essa. Tá bom? Menorzinho um pouquinho. Tá bom? Tchau, tchau, gente. E foi. Tchau.